Quem cria um pacto real na vida de muita gente Você vai ter que conseguir Se não consegue, não vai ter Tem mais um detalhe Metade do ano que vem Acho que ele vai embora para Portugal É uma certeza Você quer sofrer um pouco também Até o ano que vem tudo pode acontecer Você pode estar casada com ele Exatamente O que eu acho é Um quarto pelo menos do seu cérebro Tem que ter noção que isso é uma parte É fogo de palha No sentido de Ai vai dar um beijar alguém hoje de novo Ou esse final de semana Só para você sentir Tem uma parte sua que está descobrindo a vida de novo 26 é muito baby também, sabe? E aprendendo que pode beijar isso aqui Eu não estou diminuindo que pode ser que seja esse cara também Agora vamos voltar para o 25% da sua cabeça era saber Que você passou 10 anos sem nem olhar para o lado Desde os 15 Então que é óbvio Que qualquer pessoa que aparecer agora vai mexer bastante com você Segunda coisa que eu falaria é o seguinte Sai do pé do cara Sai do pé dele? Não vou ligar Não vou mandar mensagem Não vou fazer nada É sair do pé sim E não adianta falar Não peguei no pé não Porque um pouco pegou sim Se o cara teve que Se o cara teve que falar para você Eu fiquei em depressão Eu ainda não quero nada É sério Não foi do nada Não, eu peguei no pé Peguei no pé demais Então você tem que sumir A pessoa só sente falta do que não está ali Para de estar à disposição Muito disponível demais É verdade Eu senti isso também Mas espera aí Você fez isso tudo já? Ih, é um cara que você ficou 3 vezes Fiquei Eu entendi no começo da história Que era relacionamento Então você só ficou com um cara E ainda pegou no pé dele O que você tem que sumir? E rezar para esse cara ficar Te vendo na rua Entrar no seu Instagram E toda vez que ele te vê Ele te vê linda Te vê feliz Para ver se tem um interesse É sabe assim Ó Você vai se dar o respeito E sumir E dar distância E torcer para ele querer Se não é partir para o próximo mesmo? Ou se não é frase aquela Ou não Você já tem que agora vai ter humilhação Ah, já foi Já foi não Acho que ela vai abandonar Eu acho Eu acho não Podemos vir até 2090 Mas Dani A única escapatória É sair mesmo Tirar o time de campo Literalmente E ver se esse cara aparece E se ele aparecer Ainda falou uns dois não Só para o cara falar Ufa Ela é normal Porque até então Viram a menina de 26 anos Que era casada A 10 que eu fiquei com ela 3 vezes E ela Meu Deus Eu sou o príncipe encantado Tá no meu pé Ai, quero ver Eu vou fazer Eu vou seguir a risca e escutar ele Eu falei Vocês são meu Eu escuto vocês todo dia Pelo YouTube Porque eu não consigo escutar No horário normal Aí eu explico Daí eu vejo pelo YouTube Mas eu amo vocês de paixão E sigo tudo Eu tenho conselho Mas quando vai na prática mesmo Eu vou ficar polida Seguir conselho dessa menina Você tá fudida Ai ai Seguir com uma família de ogros Eu tenho noção Porque na minha casa era assim Eu tava gordinha Quando eu era pequena A irmã já falava aquela frase E olha lá a luz É igual o fulano de tal Segue quem quer Obedece quem tem joelho Tempo pra você Já tem xiu Quem é com o cinema Não as vas pituitas E ele ía Segue As死bo Então Eu vou feel Eu tenho E bone E Se inscreva no canal. 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 E aí